Oi, gente! Então, vim aqui contar uma coisa pra vocês. A gente fez o escritório, tá muito bacana, já tô trabalhando aqui. Mas, roda aí nossa vinheta que eu vou mostrar. Essa mesa aqui, por ser muito pequenininha, fica tudo aqui em cima. Às vezes eu fico sem espaço pra nada. E eu tava achando muito apertado. Aí, o que é que eu fiz? Eu comprei um móvelzinho que, na verdade, é chamado de fruteira. Mas, vai ter que ter barulho de ventilador, sim. Porque aqui tá muito calor. Tipo uma fruteirinha para... Pera aí, vou pegar aqui o negócio. Fui pegar isso. Pra poder gravar, pra mostrar pra vocês. Aí, eu comprei e chegou agora. Eu tô no meio de expediente de trabalho, mas eu vou montar. Porque isso aqui vai facilitar minha vida. E aí que vamos abrir, né? Vamos abrir para poder... Tô com medo de lascar. Vamos abrir para montar e já começar a usar. Pra facilitar a vida. Vou botar aqui. O que é isso? O que é isso? Que confusão é essa? E uma madeira. Sabe que, às vezes, vem essas madeirinhas assim, ó, no... Vem essas madeirinhas assim nessas embalagens e eu guardo tudo. Porque elas são muito úteis, às vezes, pra fazer as coisas. Agora, a gente compra esses negócios pela internet e é pra isso, gente. Isso aqui é do pior aglomerado que existe na face da terra. Olha o tanto dessa madeirinha que veio. O filão vai amar. Olha o que gostei. Pecinhas, rodízios, manual e mais peças. Bem, joga-se isso no chão, bota todas as peças aqui e vamos montar. Aqui são três dessas. E duas dessas. Vamos ver esse manual. O que é que diz ele? Manual de montagem. Para vídeo de montagem e acessar. Que manual mais feba esse? Bem, vamos ver aqui o que tem rodízio, quatro rodízios. Certo? Rodíziozinho, mãe vagabundinho. Vou te contar. E esses negócios aqui. Agora eu vou estudar aqui. Pronto, tudo montadozinho com as, com as cavilhas e agora aquele está apertando com parafusos. Só são dois parafusos, quatro parafusos desse lado e quatro do outro. E depois a gente vai botar os rodízios. E aqueles dois lá. Bem facinho de montar, embora seja bem vagabundinho, mas também vai servir para o que eu quero, né, Aquilão? É. Depois, se for muito útil e acabar rápido, a gente manda fazer uma em madeira, né, Aquilão? Nesse modelinho, toma. Botando os rodízios e eu já estou doida para arrumar, né, Aquilão? A pipoca está ali dentro ainda ou não? Não, eu estava até procurando ela e não achei. Alguém perguntou como é que eu saio. Enquanto eu trabalho, eu deixo isso aqui fechado, ó, para não ficar me atrapalhando aqui. Aí alguém perguntou como é que eu saio daqui, já que realmente é bem apertadinho, ó. Está vendo? Mas, Aquilão vai me filmar agora eu saindo. Aí, ó, como é que eu saio? Estou aqui trabalhando, tá? De boa. Vou sair, ó, eu empurro a cadeira um pouquinho, rolo a cadeira, ó, e saio. É fácil demais, gente. É só um pouquinho, ó. Vou voltar, faço a mesma coisa. Tudo bem que eu estou arranhando aqui, ó. Vou ter que botar uma madeirinha aqui para proteger. Porque o pedaço aqui do braço arranha aqui. Mas é de boa. Muito de boa para sair, ó. Está vendo? E aí ele puxa para o lugar. Como diria o Bruno, meu filho, tranquilex. Muito, muito, muito. Tchau. Tchau. Aí esse armário, ele vai ficar aqui do meu lado, como mesinha de apoio para as minhas coisas, para deixar a mesa liberada. Quando eu terminar de trabalhar, eu pego ele, ó, a conta certinha e coloco aqui, ó. E coloco aqui. Está vendo aí? Não atrapalha nada. E também não fica feio. Fica lá no cantinho organizado. Então, é isso. E vamos lá para as atualizações desse escritório. Arrumei aqui melhorzinho, ó. Coloquei divisórias, porque fica tudo fácil. Eu tinha colocado caneta. Eu tinha... Espera aí, deixa eu dar uma pause aqui. Eu tinha colocado as canetas numa vasilhinha, mas não move, move ela para lá e para cá. Caí. Aí eu botei assim. Ficou bem melhor. Aqui, ó, essa quina da mesa, ela estava muito machucando o meu braço. E eu estava usando essa toalha aqui em cima, só que ela caía toda hora. Comprei um EVA adesivo, botei de fora a fora, preto, porque combina e com o atrito não vai ficando sujo, né? Porque tinha branco também. Mas ia sujar muito rápido. Então, coloquei de fora a fora essa coisa de EVA. E aqui nesse lugar que estava estragando, ó, também coloquei. O ideal seria colocar a fita de EVA branca ali. Só que... Gente, não ia comprar dois por causa de um pedacinho assim, né? E aí, pronto. Ah, ainda peguei um chaveirinho que eu ganhei lá em socorro. E prendi aqui, porque ele é muito lindo esse chaveirinho. Deixei ele aqui no canto. Já falei, né? Que a cortina eu boto assim enquanto eu estou trabalhando. O vidro eu estou fazendo de porta lembrete. Pego meus adesivos e boto ali com algumas coisas para eu não esquecer. A minha companheirazinha sempre aqui do meu lado já ia subir na minha cadeira. E eu falei, pera, pipoca que eu ainda estou trabalhando. E é isso, gente. Estou muito, muito feliz com o meu escritório, sabe? Está bom para trabalhar, não estou ficando cansada. Essa cadeira, ó, está sendo minha salvação. E um cantinho, né? Para trabalhar sem fazer bagunça na casa. Porque fica tudo arrumadinho aqui, tudo no seu lugar. E ainda posso ficar olhando os passarinhos ali, comendo. Converso com o Quilão. Quando ele está lá fora, abro a janela e converso. E está sim, muito bom, muito bom, muito bom. Estou feliz com o escritório. E até a bebê já está... Toda hora ela sobe, ela vem até aqui em cima. E é isso. Olha só. Que carinha mais linda da mamãe, né, bebê? Oh, meu Deus do céu. Não tem uma gatinha mais linda do que essa, minha bebezinha, né, meu bebê? Ela sempre fica aqui por perto. Ou aqui ou nos meus pés. E é isso, gente. Nada como a gente botar a nossa casa do jeitinho que a gente gosta. Recebi muitos comentários. Todo mundo gostou muito. Todo mundo ficou apaixonado na minha cortina. Muito comentário, tanto no Instagram, como aqui no YouTube. Só teve uma pessoa que falou que achou que para o motorhome eu acumulo muita coisa. Mas, como eu respondi para ela, a casa é minha e quem mora aqui sou eu, né? Então, ela tem que agradecer que eu não fiz isso na casa dela. Mas eu gosto da minha casa cheia de coisas, sim. Claro que tudo de uma forma organizada, de uma forma que fique bonito. E uma forma, principalmente, que me deixe bem. E é isso que eu estou aqui agora. Estou cansada, que vocês não têm noção. Que eu estou com um acúmulo muito grande de trabalho, graças a Deus. Mas, gente, estou tão feliz que eu estou trabalhando até madrugada todo dia. Feliz da vida. Um beijo para vocês. Espero que vocês se realizem nas coisas que vocês querem. Espero que vocês consigam colocar em prática as coisas que vocês tenham vontade. Porque, às vezes, você precisa de determinação, coragem e persistência. Porque não foi fácil mesmo desmancher esse beliche e transformar aqui nesse escritório que está, assim, a coisa mais linda. Sobre a minha ótica, claro. E a de muita gente que tem acompanhando. Então, é isso, gente. Um beijinho para vocês. Bom final de semana. E até semana que vem.